Baby, só não se preocupa porque isso pra mim já é um dano habitual Cê sabe que ninguém tá bem, tá todo mundo bem mal Baby, se eu focar nisso talvez tire algo muito bom de dentro de mim Talvez eu consiga fazer algo que mude o fim de nós dois Quatro opções de bar, duas mesas de boteca, uma mesa de snooks, sabe onde vou ficar Não para de ser, não, esse calor tá foda, né? Queimado é tiro no pé, ela desembassa dos rios É lá que me passa a visão que o mundo tá foda e todo mundo fodido E a gente tudo desempassa, vamos plantar um chá, mas tudo isso que te passa Te movido, sou com os amigos, amor, o que que é punchline? Amo, não paro devido a fato que não duvido da habilidade envolvida, amor, o que que é punchline? Tudo que foi construído de ribbit com vidro, olha que louco essa vida Eu tô ouvindo esses caras tentando não dar ouvidos, amor, o que que é punchline? Eu nem sou daqui, tô aqui de freestyle Baby, só não se preocupa porque isso pra mim já é um dano habitual Cê sabe que ninguém tá bem, tá todo mundo bem mal Baby, se eu for cair nisso, talvez tire algo muito bom de dentro de mim Talvez eu consiga fazer algo que mude o fim de nós todos